Sejam bem-vindos então a mais um vídeo, gente. Olha só, hoje nós vamos conhecer mais um estande maravilhoso do Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Ele fica aqui na Avenida Ceará, em Porto Alegre. Você é convidado a estar presente e visitar vários estandes pessoalmente. Não vou conseguir filmar todos. Espero que vocês gostem do trabalho. E se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e partiu ver imóveis e decorações bonitas. Chega aí! Hoje eu vou te mostrar um estande aqui do Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Hoje estamos no estande 26 da Fernanda Paim e do Sandro Gênesis Neves, garagem híbrida de Cristiano Balsi. O ambiente moderno e contemporâneo possui inspirações femininas, o que une funções e espaço para trabalhar, meditar, e receber pessoas e se exercitar. O carro híbrido da Mercedes-Benz é apresentado como um destaque no ambiente e como seu sistema de abastecimento elétrico. Vamos conhecer agora, gente, detalhe por detalhe dessa garagem espetacular. Vem comigo! Sejam bem-vindos, então, gente, olha só. Acabei de entrar aqui. Seria a entrada da garagem. Aqui está a foto dos nossos arquitetos, queridos arquitetos. Vou deixar o contato deles aqui embaixo na descrição, tá? E dos fornecedores também. Gente, aqui na entrada da garagem, olha só que legal. LED no chão, LED em cima, espelho, quadro. O arquiteto fez até, gente, um espaço aqui para colocar umas plantinhas verdes, uma pia. Ficou muito linda essa garagem, gente. Gente, para quem não sabe, eu estou aqui no Casa de Cor, que é referência à América Latina de arquitetos e designers de interiores, né? Olha só, gente, que legal esse imóvel aqui, ó, todo iluminado. Olha só, até um negocinho para pendurar a bolsa, cara. Olha que top. Diferente mesmo isso aqui, gente, ó. Aqui para guardar também, ó. Um espacinho para guardar, que acessa pelo lado ali. Olha só, gente, isso aqui é uma garagem, só para a gente ter uma ideia. Uma garagem, espelho com LED. Olha que lindo, ó. Aqui é a nossa bicicleta. Aqui seria, no caso, a porta da saída do carro, né? Ou a entrada. Aí está o nosso automóvel, uma Mercedes EQC. Lançamento da Mercedes, um carro híbrido, tá? Um carro híbrido com 408 cavalos de potência, com duas horas de carga, você anda 400 quilômetros. Já pensou nisso, gente? A partir de 635 mil. Barbada. Até vou levar uns três na volta. A bicicleta na parede aqui. Esse estilo parece cimento queimado isso aqui, mas é diferente. Aqui, gente, olha o detalhe da... Da... Aqui, dessa fachada. Tipo um gesso 3D, né? Até vou ver o que é isso aqui, gente. Nem é gesso, é detalhe, né? Algumas pedras, né? Esses fornecedores aqui vai estar aqui embaixo desses materiais, tá bom, gente? E o contato também, pessoal do carro, né? Também vai estar tudo aqui. Aqui a garagem, como a tendência é carros elétricos, nós temos um carregador de energia aqui para automóvel, ó. O N-Mobile UAU. Aqui nós temos dois quadros, também, que dá o destaque nessa garagem, né? E ao lado da garagem, eu já vou te mostrar ali, a arquiteta fez um ambiente diferente ali que eu vou te mostrar. Olha que legal a luminária da garagem, gente. Aqui seria uma garagem. A ideia é de garagem. Diferente, né? Eu quero te convidar a você vir conhecer o Casa e Cor aqui em Rio Grande do Sul, né? Não sei se você viu, os arquitetos gaúchos estão de parabéns. São cada projetos lindos, maravilhosos. E aqui tem uma amostra, e essa amostra vai acabar dia 7 agora. Então dá tempo de você vir, tá, gente? Tem o contato aqui embaixo, tudo certinho, se você precisar tirar dúvida, ingresso, estacionamento. Aqui, meus caras, então, é a segunda parte dessa garagem. Foi feito uma sala, um ambiente de sala aqui. Olha só que legal, né? Olha só, desenho na parede aqui, televisão, sofá. Aqui a gente tem uma mesa de centro. Aqui pra você colocar, né? Sua mensagem pro arquiteto. Depois a gente vai colocar aqui. Olha só, bastante armários, vasos aqui. Tudo mistura, assim, industrial com residencial. Projeto. Olha só isso aqui, gente, ó. Metal, metalon, que falam, né? Tapete, o piso. Olha que legal esse piso. É tipo um cimento queimado, né? Como se fosse não mexido, assim, né? Junto a seca, porcelanato, né? E essa pia aqui, gente, ó. Toda de mármore, né? Olha que legal isso aqui. Parece até uma champanheira aqui. O arquiteto colocou uns vasos aqui. Uma louça, uma torneira aqui. Aqui também, gente. Parece um cimento queimado, mas é um produto de lançamento aqui. Massa corrida. Como eu falei, o fornecedor tá aqui embaixo. E esse aqui, essa aqui, é a nossa casa 26 do stand Casa e Cor 2021, Rio Grande do Sul. Agora, com a pandemia um pouco mais controlada, com as vacinas, já dá pra você vir visitar e os eventos vão ser agora mais frequentes, né, gente? Eu tô bem no canto aqui da sala. Mas eu me apaixonei mesmo aqui nesse ambiente. Foi por essa Mercedes EQC. Lançamento carro híbrido com 408 cv de potência. É muito torque, gente. Olha só. Até vou... Vou ver se você consegue... Aí vocês param o vídeo pra ler, mas olha só. EQC 400 4M. Gente, é lindo demais aqui o Casa e Cor 2021. Vocês têm que vir conhecer isso aqui. É do outro nível, é outro padrão. É muito top aqui, gente. Você tira várias ideias aqui. Gente, então, essa aqui tá apresentada. É a casa... É a stand número 26. É um dos últimos aqui. Mas vale a pena você vir conhecer também. Vale a pena o passeio. Você vai se aplastar com certeza. E muito obrigado por assistir aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.